Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Luanzinho Vaqueiro. Galera, que inacreditável que aconteceu. O Renan Tobias é montando o cavalo Pokémon e na esteira o Renan Tobias montando a Cristal da Rendeira deu sucesso. Eles ficam em primeiro lugar na sua primeira saída. O Renan Tobias e no Pokémon anunciaram faz poucos dias que ele ia correr. E na primeira vaquejada de poucos treinos já foi campeão. E a mesma coisa com o Renan Tobias na Cristal da Rendeira, que ajudou muito. Uma dupla sensacional. Olha aí galera, até conheci ontem o Renan e também conheci o Pokémon, aquele cavalo dele no meio. E galera, eu estou muito feliz que eu também estava torcendo muito para o Renan Tobias no Pokémon. Foi uma ótima disputa, uma disputa sensacional. Estava torcendo para o Trajano, Renan, Carlinho Timóteo, para o Edgar. Mas essa dupla surpreendeu muito. Estava na quinta colocação. Mas com a sua pontuação, vai para o segundo lugar e vai ficar só... Sabe com quantos pontos de diferença do Rei Big Doc? Apenas 65 pontos. Ou é 60 pontos, galera. Então o Rei Big Doc vai ter que ter muito cuidado. Porque cada ponto que o Pokémon receber vai ser difícil. Se o Rei Big Doc não bater a senha, como ele não bateu no BM, pode ficar difícil para ele. Porque ele está bem pertinho mesmo. E o Rain Pressure Fit também está encostando. Está com 205. E o Pokémon está com 220 e pouco. E o Rei Big Doc está com 305. Nem é muito e nem é pouco pontos. E a Cristal da Rendeira, a Égua de Esteira, estava em segundo, mas já parte para o primeiro. E o dono Sona Nunes estava torcendo tudo para o seu cavalo. Então, galera. Próxima semana, o Parque Jota e Galdinho na etapa do Portal Vaquejá de Surubi.